o bom dia boa tarde boa noite pessoal seja bem vindo ao nosso canal quem não me conhece tá assistindo meu canal primeira vez meu adeus correia aqui pessoal o meu pai pratou uns pezinhos de inhame aqui, inhame chinês, conheço com inhame chinês agora eu tô arrancando pra ele, ele plantou de qualquer jeito, ele não fez escanteiro, não fez nada, ele tem um buraquinho no chão e trocou umas mudinhas aqui ó, aí deu alguma coisa, ele já plantava direito mesmo a escanteira dá bastante, eu vou de qualquer jeito e plantou aqui ó eu conheço como inhame chinês, vocês conhecem o outro nome, deixa nos comentários aí ó tem que ter dado o que? dado uns 2 quilos ou 3 quilos, sempre a gente planta, sempre cola alguma coisa, sempre Deus Deus dá alguma coisa, sempre cola alguma coisinha na contirranca sempre fica algumas, alguns dedinhos dentro do chão, tem que cavar pra tirar esse hame é muito gostoso, tem época que tá aguado, mas tem época que tá enxutinho, olha o cabeção aqui que deu tá, cada uns 2 quilos, 3 quilos, tchau tchau, um abraço, até a próxima, se vocês quiserem, que eu tô no nome com Deus